E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, AV8B NAD Atac, estamos aqui de novo no DCS World, AV8B NAD Atac, fazendo um vídeo de case one pessoal, só que em vez de estar no mana, vamos decolar de uma base aqui, então vamos usar o tacão e o rádio, pra gente praticar isso aqui, então precisamos praticar esse case one pessoal, a coisa tá feia. E pra ter certeza, eu já tinha comentado no vídeo anterior, quando você carrega armamento e combustível, armamento praticamente, a discrepância do total de peso da aeronave em relação ao editor, tá tendo uma diferença. Então eu já vou partir aqui no limite, que é de, na verdade, pra pouso são 25 mil libras e decolagem 25.350, se não me engano, não, 25.250 para decolar e pouso 25 mil libras. Eu estou com 22 mil libras agora, combustível 5.700, então vai dar de bom, bora lá pessoal, coisinha simples. Vamos decolar da base, usar o rádio e o tacão pra localizar o navio e depois vamos fazer o case one, bora lá, a missão deve durar mais ou menos 20 minutos, naquele esquema. Let's fly, vamos voar! Vamos voar! É só configurar umas coisinhas rápidas aqui, pra gente ganhar tempo. Beleza, o rádio aqui acho que é 6, 6 e sabe. Enfield, 1, 1. Request taxi to runway. Altitude. Enfield, 1, 1. Clear taxi to runway 27. Quer ver o peso? Aqui, ó, 23 mil libras. E lá no editor estava 22, né? Aí, ó, 23 mil e alguma coisa. Lá no editor está 22 mil. Só porque tem armamento. Mas água, eu estou com água aqui pra fazer o meu trabalho com o desouro. Bora lá, ele já autorizou? Deixa eu fazer rapidinho aqui, pessoal. São 17 horas, ó, 17 horas, que é a hora local aqui. O sol está bem alto e a água deve estar gelada. Vamos ver se a gente não nada, né? Eu não estou querendo nadar nessa água gelada aqui do Golfo Perto. Vamos decolar rapidinho aqui. E o principal do vídeo é a gente pousar na embarcação. Mas pra isso eu tenho que sair daqui. Pera aí, pessoal. Vamos mudar isso aqui. Decesso World. A, V, 8B, Nade, Ataque. Fazendo vídeo de que? E zoando, pessoal. Mas estamos partindo primeiro da base aqui. A embarcação está ali na costa. Rapidinho a gente chega lá. O vídeo deve durar mais ou menos uns 20 minutos. O rádio aqui no ATC, aqui no mapa do Golfo Pérsico, é meio esquisito, viu? O pessoal não é muito da bola, não. Essa base aqui eu só consigo falar com o ATC quando já estou lá dentro da pista, filho. Aqui é esquisito, filho. Lá no Cáucasus e no mapa de Nevada é tudo certinho, filho. Enquanto eu não estiver parado ali na frente, o cara não fala nada. Vamos nos posicionar rapidinho aqui. Vamos ver se ela autoriza. Enfield 1-1, request take-off. Enfield 1-1, you are cleared for take-off already. Clim 300 at QFE 29.72. Obrigado, bora lá. Let's fly, vamos voar. Então 17 e 2, vamos ver quantos minutos a gente gasta. Enfield 1-1, you are cleared for take-off. É mesmo? Ops, para lá onde você vai, bicho? Enfield 1-1, you are cleared for take-off already. Clim 300 at QFE 29.72. 7, amigão, 7, amigão. 7, amigão, 7, amigão. Obrigado, tchau, foi. Até mês que vem. Mês que vem, não. Vou ficar alguns meses ali no mar. Marieiro é foda, meu coitado. Deixa eu ir ligando o Tacan aqui. No meu caso é... Ligado e desligado, ligado. No meu caso é 33. É, olha ele aqui, ó. Nossa embarcação. Tacan 33, para a direita. Vamos pisar na lata aqui para a gente ganhar até, pessoal. A ideia é fazer o vídeo mais curto possível. Porque a ideia é só decolar da base e chegar ali na embarcação que está no mar. Case One. É o mesmo processo. Olha lá, o Tacan DMS, 70 milhas. Deixa eu ver se o rádio já está no alcance aqui. Espera aí. Vamos ficar nessa altura aqui que a gente aproveita a paisagem ali. Aqui em Dubai. Se não me engano é frequência 26. Rádio 2. ATC. Está no alcance não. Já já ele entra no alcance do rádio. Vamos aproveitar a paisagem aqui de Dubai. É, parece que nessas atualizações que o pessoal do DCS tem fazendo aí, essa água aqui tem ficado esquisita, viu? Principalmente quando você está voando alta. Nem parece que é água ali embaixo. Mas, quem sou eu para falar, né? Olha lá, ó. Quando você olha aqui no horizonte da luz, ó. Como é que faz? Complicou, hein, pessoal? Só ligar isso aqui. A altitude que eu vou precisar também. E vou colocar um bingo aqui de 3,100. Vou diminuir isso aqui que está forte demais. Espera aí. É 2, filho. É 2. É 2. Beleza. Praia de Dubai, pessoal. É praia. Tem areia e água. Não é culpa minha, não é, pessoal. É Dubai, filho. Um lugarzinho bom pra ganhar dinheiro, viu? Deixa eu ver o seu rádio, já está no alcance. ATC. Beleza. Bom, se você fizer o dever de casa, você tem que saber pra que rumo ele está indo, né? Eu sei. No meu caso aqui é 262. 262. Entra aí. A setinha, ele está indo pra esquerda. Quando a gente cruzar com a embarcação, eu vou virar pra direita, vou pegar uma distância, depois volto. Vamos passar ao largo da embarcação a 800 pés. Depois que cruzar da embarcação mais ou menos de 15 a 20 DME, nós vira pra esquerda de novo. Vamos tentar manter uma altitude de 600 pés. Abaixa o trem de pouso, liga a água, liga o flap. Mantenha o balcal a 60%. Depois que passar a quilha de novo, faz outro giro de 90 graus. Vira pra direção da embarcação, mais ou menos de 200. Quando eu estiver ao lado da embarcação, mais ou menos 120 de altitude. Tenta pairar do lado dele e pousa. Só isso você tem que fazer isso. Ao mesmo tempo isso tudo. Só isso. Sinceramente, eu não sei por que eles fazem esse tipo de pouso. Ir pro lado, ficar parado e depois pousar. Por que não pousa direto? Fazer o que, né? Não, gente. Não sabe, né? Dos procedimentos. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Não, já estou no limite. Ah, perguntei ele de novo ali. 3, 2, 5. Requestra de avaliação. 3, 2, 5. ADS, você está indo para o 354. Essa água aqui está meio esquisita, viu, filho? Essa água está meio esquisita. Mas vamos pausar ali no queixo ano, pessoal. A embarcação logo, logo deve aparecer ali. Estamos a 36 milha dela. Deixa eu deixar quase tudo pronto. Já desliguei isso aqui. Voltei a desligar a água. Baixar o flap. Baixar o trem de pouso. Se não me engano, o anti-ski tende de estar on. O anti-ski tende de estar on. Ou é off? Agora não me lembro. Vai ficar do jeito que está ali. Aqui está dizendo que eu estou com 21,2 mil libras. Ei, ai, ai. TCS, AV, 8B, Nade Ataco. Fazendo vídeo de queixo ano, pessoal? Estamos chegando próximo da embarcação ali. Estamos no mapa do Golfo Pérsico. Que, por sinal, não estou gostando dessa textura, filho. Quando você olha no horizonte aqui, fala, tem água. Olha para a esquerda e direita, fala, tem água. Nossa senhora, filho. A embarcação já está ali, pessoal. Asimuth, fazendo pavor. 3, 2, 5. Requestra de assistência de navegação. Olha ele ali, ó. 3, 2, 5. ADF, você está indo para 1. Beleza, tudo ok. Beleza, tudo ok. Beleza, tudo ok. Beleza, tudo ok. Beleza, 10 minutos. Achei que ia gastar uns 20. 12. Desce a sua ordem. Fazendo vídeo de queixo ano, pessoal? A embarcação já está logo ali na frente. Só um instantinho. Vou começar a descer aqui. E avisar para ele que eu quero pausar. Para ele ficar esperto. Vai preparando a pista aí, pessoal. Eu vou falar que esse rack está meio esquisito. Ele está dando aproximação de pista, filho. Ei, ai, ai. O pessoal não conserta a Sten, é foda, filho. A embarcação está indo para a esquerda. Eu vou virar para a direita. Depois eu volto de novo. Está meio desalinhado esse aqui. E aí, da agora em diante, ele não fala mais nada. Só quando você pausar. Então esquece o rádio. Vamos fazer... Vamos virar para a direita aqui para pegar uma distância e depois voltamos. Parece que está tudo ok ali. Bora lá. Vou pegar uma distância ali. Beleza. Ficou ali atrás. A nossa setinha está apontando para as nossas 6 horas. Vamos lá. A embarcação lá atrás. Beleza. Vamos voltar. Tira a potência. Vamos ter que passar a 800. A 800 pés. A altitude de radar já está ligada. DME 4. Bora lá. Bora lá. Vamos pausar. Vamos tentar fazer um case one. A rádio já pode esquecer que já não funciona mais. Esse rádio aqui é esquisito. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Nossa referência em relação à embarcação é o DME. Ali no rode. Beleza. Aquele esqueminha igual no F18 do lado. O deck parece que está ok. Os caras não estão fazendo cagada ali. Até a textura do rastro da embarcação na água mudou. Não gostei. Até parece que muda alguma coisa. É se gostar ou não. É assim, parceiro. Olha lá. Está tudo ok ali. Beleza. Vamos nos concentrar aqui agora. DME. Vamos descer porque eu estou alto demais. Não sei porque eu estou nessa altura toda. Desce, filho. Ok, virando. 3G. Baixo do tempo, pouso. Altitude. Altitude. Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer. 600. 600. Beleza. Alinhei. 600. É, não é 600, não. Mas fazer o quê? Água. Flap. E... Bocal A60. 500 e pouco. Beleza. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Bocal A63. Tem problema não. A embarcação está ali. 500 e pouco. Ok. Ok. Vamos começar a descer. 90 graus. 500. 510. 400. Ok. Vou jogar o balcão para 72. Viro de novo. Bocal para 80. Que aí já começa a parar. Beleza. É agora que as crianças viram homem. Bocal já está 80. 60. Vou começar a descer. 160. Vou dar um trimado aqui. Não tem dó do motor agora. Já vou jogar o 82. Vou começar a parar. 70. 69. Ele vai parando. Sobe o nariz que ele para. Mas não esquece da sua altitude. Senão ele começa a descer que nem pedra. E depois que ele começar a descer aqui, meu filho, só com... Já põe a mão no ejetor e fala... Tchau, amigão. Tchau. Tchau mesmo. Pera aí, pessoal. Boca fechada. 45. Eu quero estar lá do lado dele parado. De preferência. Já já o meu bingo vai gritar ali. Que é isso que eu quero. Por isso que eu coloquei ele 3 e 100. Você lembrar, ó. O que é que eu falei? Abaixa o nariz que ele vai pra frente. Puxa que ele para. Caution. Joga ele para a direita. Pé e mão. 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 Caution. E tenta descer suave. Caution. 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 É, filho. Nós estamos batizando. É para isso. Eu sei bem. Calma, calma, calma. Só travar isso aqui. Tô em cima. Caution. Tô em cima de uma embarcação, filho. Se eu vacilar aqui, eu vou pra água. Vou tirar esse bingo aqui. Ah, beleza, beleza. O que mais? O que mais? Tá travado. Tá travado. Bom, nessa situação aqui, ó. Ixi. Posei em cima da faixa, meio torto, mas em cima da faixa, pessoal. Ah, ah, ah. É, o dia a gente fica certinho aqui, pessoal. Esquenta não. É para isso que a gente pratica. É, vou fazer um negócio aqui, pessoal. Vou falar o seguinte. Eu sei se não faço isso em casa, viu? Não é procedimento, não, viu? Pera aí, deixa eu ver o que é que eu preciso. Balcal. Eu acho que eu já mostrei isso aqui no canal. Você gera, eu mando o balcal lá para essa posição ali, ó. Estrava. E acelera. E ele dá ré. Crianças, não faça isso em casa, viu? Não é permitido, não. Isso aqui é só para... Vai dar? Vai dar, né? Vai dar, né? Não tem nenhum mancebo ali para mostrar para nós, né? Pera aí, pessoal. Senão eu vou nadar ali. Pera aí. Ah, melhorou. Tchau, tchau. Ah, está estacionado. Não é aquele estacionamento, não, mas... Sabe como é que é, né? É só para falar, ó. Dá para fazer. Dá para estacionar aqui. Pera aí, pessoal. Só pegar um negócio aqui. Deixa eu pegar um mancebo aqui. Cadê ele? Caution. É isso aí, põe o calcinho aí pra nós. Deixa eu ver aqui. Eu sei, põe o calcinho. É isso aí, põe o calcinho. Fica quieto aí, criaturo. Pronto. Final do Case One, pessoal. Saímos da base, pousamos e desligamos a aeronave. Fizemos um estacionamento meio esquisito aqui, mas é só para praticar mesmo, pessoal. Não tinha nenhum mancebo para nos orientar ali, né? Cabocinho dá para sair ali, pio. Ó, tem espaço para o cara sair, pio. Não ficou tão feio, não. Olha lá, ó. Dá para ele sair de boa. Não prendi, não. O certo era estar mais para trás aqui, ó. Mas dá para estacionar, sim. Naquela escama, pessoal. Gostou do vídeo? Dá o joinha aí. Não gostou? Dá o dislike. Não tem problema, não. Mas, por favor, se não for assinante do canal, assina o canal aí. Sabe como é que é o YouTube, né, pessoal? Os caras cobram. A gente pede. Mas, se vocês assinar o canal aí, ajuda o canal. Mas, principalmente, compartilha o vídeo. Vai ter mais vídeo aí. Valeu! Fui!